Pai é aquele que protege, ensina o caminho, compartilha histórias e aconselha com sabedoria. Nesta matéria você vai conhecer a história de Luthi e Kátia. Luciano Segatti, mais conhecido como Luthi, veio de São Paulo. Desde cedo tinha o sonho de ser lutador. Logo que começou a treinar, seu técnico viu um potencial no atleta e através disso o incentivou a continuar lutando. Com o tempo, Luthi se tornou um grande atleta que lhe garantiu muitas conquistas e medalhas em diferentes torneios. Incentivado por um amigo de Erechim, ele resolveu vir para a cidade para ensinar o esporte a outros atletas. Hoje, com uma academia de luta, ele ensina diferentes modalidades que inspiram os alunos através do jiu-jitsu, boxe e muay thai. Ele tem uma grande experiência, um grande professor, tem uma grande carreira. Coisa muito boa. O Luthi é um cara assim... Quando ele chegou na cidade aqui em Erechim, eu fui o primeiro aluno dele, então eu tenho ele no meu coração. Ele é um cara show de bola. O tempo passou e Luciano conheceu Kátia, mas o que eles não imaginavam era que a vida lhe traria uma grande surpresa. Na verdade, é estranho porque eu não lembro muito da minha vida antes dela vir. Parece que durante toda a minha vida eu tive um espaço vago e que ela vem e preenche esse espaço da gente. Então, antigamente a gente estava treinando aqui, agora quando eu termino o treino, quando eu termino as minhas obrigações, eu não vejo a hora de correr para casa para poder ficar com ela. Então, não chega a ser uma coisa difícil. É cansativo, mas sempre falo para o pessoal que ter filho é cansativo, mas é um cansaço que a recompensa é muito grande. A recompensa é muito maior que o cansaço. Mesmo com uma rotina corrida e tendo que administrar a vida como lutador e professor, a chegada de Eloísa deu um novo sentido à vida do casal. Eles passaram a unir forças, a ter um novo olhar sobre a vida e juntos enfrentar as dificuldades. E ela é o nosso presente de Deus, ela é uma bênção. A gente ainda está se acostumando com a rotina nova, mas realmente a gente não tem noção de como, nem lembra de como era a vida antes dela. Hoje tudo é em pró dela, tudo é para saber como é que ela está, se mamou, não mamou, mamou na hora certa, tomou banho, enfim, é tudo novo, mas é muito bom. Nesse dia dos pais, Luth ganhou um presente imensurável, Eloísa.